Música E aí galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Aqui é Jefferson Jota trazendo mais um vídeo de Resident Evil 2 Jogando aqui com o modo da Claire, né? Tem o CD1 com Leon e o 2 com a Claire Ou vice-versa, que agora não estou lembrado Mas cada um é com um personagem diferente No último vídeo, a gente saiu do vagão lá, né? A gente enfrentou o William, o pai da Sherry E ela trouxe a menina nos braços e colocou aqui nessa sala, né? De save Agora a gente tem que ir buscar o antídoto dela A gente tem que fabricar o antídoto, na verdade, né? Pegar essas coisas aqui A gente já está aqui na sala do baú mesmo Agora a gente vai guardar essa daqui Eu não vou usar esse lança-granada Porque eu já tenho o... Como que fala aqui? É... O lança-foguetes, né? Então não tem por que usar o lança-granada Estou com bastante life aqui E agora vamos dar continuidade, né? Vamos atrás desse antídoto aí da Sherry Aqui, ó Agora é tipo um... É um laboratório, né? Aqui embaixo Caraca, velho Olha a profundidade desse negócio, mano Um sistema de disjuntor que regula toda a energia deste laboratório O fusível geral foi removido A energia não funcionará em algumas áreas Galera, eu lembro que a gente tem um fusível Dentro do baú Eita Mas como assim? Não tinha nada aqui até agora Vamos pegar o fusível e colocar lá, né? Caraca, mano Olha o tanto de zumbi que apareceu aqui E é daquele zumbi que fica levantando, né? Eu nem tinha percebido que eu estava sem arma nenhuma Ah, ali o fusível Ali, ó Eu acho que seja esse, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Será que agora apareceu o zumbi aqui também? Eu fui lá buscar o fuzil Balas? Balas? Mas como assim? Ah, mano Isso daqui é daquela arma de choque, velho Não tem nada a ver, mano Mano, eu nunca ia imaginar que isso aqui era daquela arma de choque lá, ó Agora caiu a ficha É, a gente leu lá, faltando um fusível Aí o negócio aqui tá escrito fusível, né? Eu achei que fosse isso daqui, mano Agora a gente colocou lá, falou balas Só pra tirar dúvida, vamos ver se é isso mesmo Ó, tá escrito fusível Mas a gente foi usar lá, falou em balas Aí tem isso aqui, ó Lança choque Caramba, mano Que coisa, hein? Que coisa, galera Olha só Então a gente vai ter que ir atrás desse fusível aí E eu voltei à toa, hein? Eu nem me toquei Porque tinha uma margem falando tipo 100% no negócio lá E agora aqui Um caminho azul e um vermelho Eu não sei porquê, mas eu sempre acho que coisa vermelha é mais difícil e mais perigosa Eu vou no azul primeiro É, é mania mesmo Tipo, eu lembro do jogo Dave McCry Que a porta vermelha era sempre a mais difícil, mano Caramba O gráfico que eu deixei aqui em HD ficou legal aqui, ó A Cher não tá nem um pouco quadrada, né? Tipo, tá muito melhor do que a resolução original do PS1 Ficou legal Este lugar está firmemente protegido A porta precisa de um cartão A gente precisa de um cartão Caraca, mano Que isso? Tipo, gelo Tá tipo, gelado o negócio Caraca, mano É tipo um freezer gigante, velho Olha o tamanho desse negócio Tem um computador aqui gigante Tem uma geladeira aqui, ó O que é isso aqui? Isso aqui não tem nada Aqui também não O que é isso aqui? A caixa de controle poderá deixar a temperatura mais baixa nos experimentos Eu poderia usar o fusível Supercondutor aqui Se estivesse com o próprio fusível Capa comigo E agora pra achar esse tal de fusível capa, hein? Parece um computador que armazena todos os dados Aqui, achei, ó Deseja pegar o fusível capa? Sim Ainda bem que estava na mesma sala, né, galera Vamos lá Eu não sei porque que eu coloquei pra ler de novo, né? Caramba, ó que da hora, mano Caramba, que da hora Tipo, tá fabricando o fusível Legal, galera Pegamos o fusível Gente, eu vou Ah, não Tá desligado Eu vou desligar os dados móveis Pra não chegar mais mensagem, ok? Vamos pegar o fusível Eu esqueci de desligar a internet Senão fica atrapalhando aqui no vídeo Bom, então aqui não dá pra gente fazer mais nada Porque não temos o cartão Não temos acesso Vamos apenas ligar aqui, então Caraca, que invocado, mano Certo, acendeu aqui um negócio Mas não mudou muita coisa, não Vamos no vermelho agora Tipo, L tá escrito na porta Esse lugar está firmemente protegido Tem um negócio aqui, ó Interruptor Deseja acionar? Sim Nossa, mano O que é isso aí, velho? Negócio esquisito Eita Negócio Joga ácido, mano Olha, eu fiquei ruim Caramba Sei lá O que é isso aqui É uma mistura de plantas Que sei lá o que Duas portas aqui Eu vou lá do fundo primeiro Ela já está olhando aqui Para o fundo da sala O que será que ela está vendo? Oxi O que é isso aqui, mano? Opa Ele ataca, ó Olha, tentando me atacar Eita Conseguiu Tem um cara aqui no chão Um cadáver de um pesquisador Ele parece ter derrubado o óleo em todos os lugares Olha, tem um papel aqui em cima do banco Registro do usuário Registro temporário de usuário para a sala de experimentos Com culturas Nome de usuário Guest Senha nenhuma Válido por 24 horas Guest Tudo Maiúsculo Ok A gente deve usar isso em algum lugar Por aqui Aqui tem uma planta azul Tem um computador que seca aqui Manual de segurança do laboratório Medidas de segurança em caso de emergência Em caso de um vazamento viral incontrolável Todas as medidas de segurança serão direcionadas Às instalações subterrâneas de transporte Em caso de qualquer anormalidade detectadas Enquanto houver carga em trânsito Todo o material será automaticamente transportado Da zona de carregamento para o trem de alta velocidade A partir de então Todo o material será isolado E descartado imediatamente Em caso de emergência de nível 1 O trem inteiro será desinfectado E descartado imediatamente Em caso de laboratório ficar contaminado A rota ao norte atualmente usada para transportar material Será usada como rota de fuga emergencial Esta rota garantirá passagem para fora dos limites da cidade A divulgação a respeito de qualquer pesquisa conduzida aqui Ou mesmo a existência deste complexo É estritamente proibida Uma vez que a nossa prioridade é manter todas as pesquisas em segredo Rotas de fuga poderão ser negadas Sob certas circunstâncias extremas Caramba Aqui fala Gás pulverizante Anti-B-O-W Deseja acionar o interruptor Sim O gás pulverizante anti-B-O está ligado Eu nem sei o que eu liguei aqui galera Mas Ficou tudo verde Flecha Eu não vou querer pegar flecha não Eu não estou usando Então vamos embora Pegamos aqui um papel falando de uma senha Não Nome de usuário Gas Sem nenhuma Está fechado pelo outro lado Caraca O que é isso aqui É outra planta daquela Planta? Será que é isso aqui? É tipo uma planta mesmo Coisa de doido E agora? E agora? Ô louco mano Nossa velho O tamanho dessa árvore aqui Ali tem uma passagem Acho que é por onde entrou os tentáculos lá Que a gente estava na sala lá dentro agora Tem mais duas plantinhas aqui Eu vou pegar Está parecendo muito monstro doido aqui Combinar aqui uma para deixar uns dois espaços pelo menos Descer as escadas Agora a gente já está aqui na parte de baixo Uma planta enorme Cobriu todo este lugar O que é isso aqui? É uma porta? Acho que aqui é Opa! Tem alguma coisa aqui Vamos ver Olha lá Está andando ali Xiii mano Cada bicho doido está aparecendo aqui agora Parece aquele do 1 Só que meio misturado com planta Olha, tem garras Tem outra aqui Outra plantinha Outra erva Tem bastante erva aqui embaixo Meu, deve ser muito difícil aqui embaixo Porque todo lugar tem uma Tem uma erva aqui Combinar mais uma Vou deixar essa daí por enquanto Se acaso eu precisar depois Há uma ranheira aqui O monitor diz Insira um disquete de acesso para abrir a porta Bom, então A gente não conseguiu a vacina ainda Nem disquete E a gente só conseguiu uma senha Caramba Caramba, mano Que lugar grande Parece tipo câmera de segurança Aqui, né Vamos ver O mapa do laboratório está disponível aqui Deseja pegá-lo? Sim Pegamos o mapa do laboratório A gente A gente já andou Tudo esse azul aqui Ali em cima É o vagão do trem É isso mesmo Aí tem dois Dois compartimentos aqui Que a gente não conseguiu entrar E aqui embaixo Quer averiguar agora Vamos ver onde que a gente vai agora Um baú, galera Um baú E um save Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Tem a máquina aqui de save? Tem Vou finalizar o vídeo por aqui Que está ficando muito comprido já também E dar continuidade no próximo Ué? O que aconteceu? Vou dar continuidade no próximo vídeo, tá, galera? Aproveitar o save, né Porque A gente Eu não sei, né O que tem pela frente, ok, galera? Então, se você gostou Já vá deixando logo o seu joinha Não deixe de se inscrever Para estar me ajudando aqui A chegar aos mil inscritos, ok, galera? Trazer melhores conteúdos para vocês Não deixe de ativar também o sininho Para estar recebendo notificações Dos novos vídeos que eu posto aqui Todos os dias, ok, galera? Até o próximo vídeo Muito obrigado E tchau